Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o dia 23 do nosso Vaidade Orgânica Todo Dia. Bom, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação porque ainda tem muito vídeo novo pra aparecer por aqui no canal. Então ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade aqui do Vaidade Orgânica. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam meu trabalho e ajudem o canal a crescer, certo? Bom, agora sim, vamos ao vídeo. Bom, hoje é dia de reproduzir aqui um filtro do Instagram. E pra esse filtro, eu decidi escolher uma coisa mais light do que o último filtro que eu reproduzi aqui, aquele dos emojis. Eu vou fazer esse filtro aqui com vocês. Pra isso, eu vou dar o zoom in pra vocês chegarem bem pertinho da minha cara e ver tudo que eu vou fazer. Bom, a minha cara tá aqui, tá? Eu só tô com base, não tô com mais nada, contorno, blush, iluminador, nada, tá? Eu vou aplicar o blush bem aqui na linha do Sun Kiss mesmo e vou fazer umas linhas aqui embaixo com o nosso delineador líquido da Dermosa e o delineador normal. Então esse é o filtro, não tem mais nada de especial, certo? É básico, é simples, é rápido de fazer. Olha só, você só vai precisar de um blush, que eu vou aplicar agora, aqui na maçã mesmo. Ó, como já dá outra vida, né? Um blushzinho já dá outra vida. Então, um blush. Agora a gente vai pegar o nosso delineador, Dermosa, que na verdade é uma sombra líquida. E a gente vai fazer cinco pontinhos abaixo dos olhos. Então, cinco pontinhos não, cinco risquinhos, né? Então, aqui, começa aqui no canto interno e vai no canto externo. Eu prefiro começar marcando as extremidades e o meio. Por quê? Porque assim eu tenho mais controle de espaçamento. Ó, e aqui eu vou fazer o último. Viu como eu vou ser fazendo? Os da ponta e o do meio, os dois ficam bem direitinho, assim. Fica com um espaçamento bem bom. Então, vamos lá de novo. Um risquinho no canto interno, um risquinho no canto externo, um risquinho no meio. Aí vai aqui um e aqui outro. Ó. E agora, a gente vai esperar isso aqui secar pra botar um glitterzinho a mais. E a gente vai fazer o delineador, tá? O delineador. Pra isso, eu vou pegar o delineador da Dapop, que é preto, e vou fazer o gato normal, tá? Vou fazer ele mais reto e não tão elevado. E ela não... o filtro não vai muito no canto interno, tá? Então, eu não vou chegar muito no canto interno. Eu vou só até onde eu tenho os cílios, tá? Então. E usa o seu... a sua linha d'água como guia pra fazer esse traço reto, tá? Ó. E eu não vou fazer embaixo, só vou fazer em cima. Porque no filtro não tem embaixo. Sempre que você quiser fazer delineado reto, usa a linha d'água, linha de água ou linha d'água, enfim, independente como você chama, como... como guia, certo? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto. Simples assim. Vai dizer que isso não é uma fantasia de carnaval to go. Fez, rápido, fácil, simples de fazer, dá pra um pra folia. Hashtag fica a dica. Cola em mim que vocês passam de ano pelo menos no carnaval. Bom, eu acho que vou deixar assim, não vou aplicar glitter, eu ia aplicar um pigmento, mas eu não vou porque senão eu vou perder esse brilho aqui, ó, do delineador, tá? Então eu vou deixar assim, só um brilho discreto, só pra deixar simples mesmo, tá? O que eu vou fazer aqui, que não tá no filtro, é aplicar um gloss, porque eu sei que falta um arremate aqui, tá? Então, eu vou aplicar um glossinho. Ó, só pra compor mesmo, não pra destacar alguma coisa, só pra compor. Certo? Bom, agora eu vou mostrar uma comparação entre a reprodução e o filtro original, só pra vocês verem como fica legal. Bom, como vocês estão vendo aí, essa reprodução, ela chegou muito perto do filtro proposto, porém, com algumas adaptações, né? Adaptações reais, que esse brilho abaixo dos olhos que a gente fez, que é diferente, a pele não tá tão full face, não tá tão full HD, né? Não tá tão definida, a pele tá mais normal. Então, assim, com algumas adaptações, esse filtro é sim possível de se reproduzir. Como todos os outros que eu mostrei aqui até agora. Bom, eu espero muito ter te animado a ter coragem de reproduzir um filtro do Instagram, porque, como eu tô dizendo desde o início do quadro, A ideia aqui é mostrar pra vocês que é possível, sim, reproduzir um filtro do Instagram de uma maneira simples, rápida e fácil de fazer. E que fique bonito também. Então, espero muito que vocês estejam gostando desse quadro que reproduz filtros do Instagram, porque eu tô gostando demais de fazer. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, nós ainda estamos numa idade orgânica todo dia. Então, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, hein? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do Vaidade Orgânica, porque o nosso Vaidade Orgânica todo dia tá acabando. Mas o ano só tá começando e a gente tem muito vídeo por vir ainda durante 2020. Certo? Então, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, que me ajuda muito a fazer a rotina de vídeos aqui do canal. Comenta também que filtros você quer que o reproduza aqui no canal, porque esse quadro vai ficar fixo aqui durante o ano. Então, comenta aqui embaixo, porque a gente tem muito filtro ainda pra reproduzir aqui durante o ano de 2020. Certo? Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Mostro um pouquinho do meu dia a dia por lá. Brinco com filtros do Instagram. E ainda faço conteúdos complementares pelo IGTV também. Bem, as minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. Bom, eu te espero no próximo vídeo, que é logo amanhã. Tchau! 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 Tchau!